As maravilhas desse Doste Brasil pela primeira vez em 3D no cinema, rapá! O Estresse e o Relax eles nasceram junto com as aventuras de Gui Estopa. Porque eu criei esses dois personagens para mostrar para o público como era feito um desenho animado desde a ideia até o lançamento na sala dos cinemas. Eu vi que esses personagens eles renderam bastante, né? Eles são opostos, um é estressado, o outro totalmente relaxado. Imaginei que renderia uma coisa bem divertida esses dois viajando pelo Brasil e mostrando para a gente, não só para as crianças, mas para o próprio brasileiro, tudo que tem de legal aqui. É muito rico, né? Duas figuraças botando o pé na estrada. Não vendem pão de açúcar no Pão de Açúcar! Eles desenham uma média de 12 desenhos por segundo, isso na mão. Então só isso já é extremamente trabalhoso, né? Então juntando a isso, a coisa do 3D que exige todo um equipamento, uma preparação. A gente teve que trazer duas câmeras de fora, eram duas EX3 da Sony, e um equipamento que chama RIG. Esse RIG ele segura, suporta as duas câmeras, uma fica apontada para baixo e a outra para frente. Cada câmera ela representa um olho do espectador. No RIG tem um jogo de espelhos que junta essas imagens. Então no próprio set, no monitor com óculos anaglifa, aquele vermelho e azul, eu já conseguia ver como as imagens iam se comportar na tela do cinema. Então a cena do capoeirista, eu podia ver o quanto que o pé dele estava saindo. E se quisesse que saísse mais, tinha que repetir. Só que assim, qual que é a dificuldade? Para cada cena, você tem que fazer um cálculo do que vai estar mais próximo e o que vai estar mais distante da câmera. E com base nesse cálculo, é ajustada a distância entre as câmeras. Então todo o tempo que você tem de uma filmagem normal, você ainda tem que contabilizar esse tempo. Encarando as maiores aventuras. Eu preferia primeiro gravar a primeira fala de um e depois a fala do outro. Eles têm vibes totalmente diferentes, cara. Vai ser um negócio que você está lá, bicho, que maravilha, super tranquilo aqui no Rio. Ah, mas temos que ganhar dinheiro, temos que contratar no motoboy. Eu faço isso aí até ao vivo, mas na gravação ficava esquisito, dava um delay estranho. Então eu recebia coisa já meio pronta, assim. Um cara é um diretor de arte malucão, carioca, viajandão. E o outro é um empresário paulista que quer ganhar grana, não quer ter prejuí e o máximo de lucro. Aí em cima disso você já trabalha, né? Mas isso já vem pra você. Porque a gente tem referência disso na vida real. Eu já tive muito chefe parecido com o Alex e muito chefe parecido com o Estresse. Mas depois tem o resto do pessoal também. Tem o garçom lá que você vai pensar que pode pôr a mão, é tudo em 3D, rapaz. Tem um cara também, acho que é da Praia da Pedra Furada, Canoa Quebrada lá. E ele fala assim, ô, essa praia aqui foi descoberta por Francisco Aires da Cunha. Por volta de... A data que eu nem lembro agora é a data, né? Eu cresci lendo o gibi da Turma da Mônica. Sempre fui fã, assim. E lá atrás eu já pensava, nossa, isso incrível. Quando eu crescer eu quero fazer a mesma coisa que o Maurício de Souza, né? Assisti muito Pica-Pau, Perna Longa, Pantera Cor-de-Rosa. Até hoje eu gosto desse tipo de desenho e gosto do tipo de traço, tipo de linguagem. Adoro o Simpsons, que eu acho que é pra adulto, mas eu acabo conseguindo assistir junto com meus filhos, que é uma outra coisa que eu acho importante, eu procurei buscar no Brasil Animado. Apesar da gente ir pra um lado bem mais educativo, assim, eu acho que a gente conseguiu alcançar uma linguagem que fala tanto com o adulto quanto com a criança. Tem coisas que a criança realmente não entende ali no texto, mas ela tá presa nas imagens, nos personagens, eles são divertidos. E o adulto tá também, ele não fica entediado, ele também tá aprendendo e tá se divertindo com a história, né? O Brasil Animado tem um site super legal, que é brasilanimado.com.br, cheio de joguinhos com estresse, relax. Vale a pena, bem divertido. Aí, ô da pipoca, tô esperando você. 21 de janeiro nos cinemas. O que é que vai? Não, muito obrigado pelo meu gosto. Que tal mi jacuzzi, mochacha?